E aí, rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e no vídeo de hoje, mais uma vez patrocinado pela Já Era Hora, a loja mais da hora de card games do Brasil, nós estamos aqui pra trazer um unboxing de Batalha do Caos. E hoje nós vamos atrás do Magro Negro. Nós queremos o Magrão, certo? O chat tá aqui embaixo, é o chat mais legal do Brasil, é o chat que acompanha a gente na Twitch, twitch.tv.reiche. YGO, mesmo link aqui do YouTube, vai lá você também, vai lá, clica no coração já, pra você não perder nenhuma live super maneira, porque quem tá vendo na live vê as coisas primeiro, tá bom? Chat, mande um oi muito caridoso pra galera do YouTube, beleza? Vamos falar então de Batalha do Caos. Tá, vamos lá. Primeiramente, eu devo lembrar da Já Era Hora, patrocinadora oficial do canal, a loja mais da hora de card games do Brasil, e o link dele tá tanto na descrição quanto o comentário fixado. Então vai lá, compra na Já Era Hora, porque cada real que você coloca lá ajuda demais, demais. Você tem o nosso cupom, HIGHCHIPSLONJO, a cada R$100 em compra, não, HIGHCHIPSLONJO te ganha 10% de desconto, e a cada R$100 em compra que você faz, você ganha um desses daqui. No mês de fevereiro é o do Exódia, mas ó, se você quer bastante esse Field Center do Exódia, quer um Field Center bem legal, é de um material bem, bem maneiro, é só em fevereiro. Então compra antes de fevereiro, senão você não vai ganhar o do Exódia, mês que vem já vira outro, beleza? Bom, além disso, né, já era a hora, preciso falar, óbvio, vocês sabem como é que é, venham a gente no Twitch, por favor, considerem virar membro por 3, 8 ou 20 reais, que virando membro isso ajuda demais nesse canal, ganha acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp, ação antecipada aos vídeos, você que é membro tá vendo isso antes. Então é isso, senhores, sem muito mais enrolação, vamos fazer isso daqui, tá bom? Vamos fazer isso aqui, isso aqui vai colar, beleza? Bora lá. A coleção Batalha do Caos é uma coleção de suporte, nós incluímos muitas estampas aqui, né, a principal questão é que é uma questão que vai dar suporte pra vários decks do desenho. O deck de Blue Eyes é extremamente ajudado, tem cartas extremamente, realmente boas pro Blue Eyes nesse deck, nessa caixa. E, além disso, tem principalmente um suporte muito interessante pra Dark Magician, que é muito, muito útil, e é um suporte realmente bom, é um suporte realmente quebrado, que é o ritual de Dark Magician. É uma carta muito boa, e a nossa meta é atrás dele, tá bom? Então, separados aqui os boosters, façam suas apostas aí, já comenta aqui embaixo agora, eu vou conseguir tirar as cartas de Magro Negro, ou eu vou passar raiva e tirar somente as cartas de Blue Eyes? Vamos lá, então, vamos abrir isso aqui. Vamos lá, o booster é bem legal aqui, vocês podem ver. Vamos abrir, então, o nosso primeiro booster de Batalha do Caos. Vamos lá. Erosão de Elojade, isso aqui é uma carta de Varredor de Almas, eu só faço ideia de que essas cartas sejam. Monstro Anacidos, que eu conheço, é uma carta interessante. Nós temos um Pendon aqui, nós já temos a nossa primeira carta, que é o Ritual de Eclésia, né, o Ritual de Dogmática. Essa carta é interessante, tem também o Dino Rufia nesse deck aqui, né, tipo, eu vi que esse deck teve algum tipo de questão interessante no OCG de resultado, então são decks que a gente pode ficar de olho nessa box aqui, né. Mas é interessante, porque essa box aqui, ela não tem talvez tanto apego assim pro competitivo, além da carta de Dark Magician. Que questão engraçada de falar, né, cara. É muito engraçado falar com uma das cartas mais importantes da box, é uma coisa de Dark Magician. Bizarro, né, cara. Parece até que a gente tá em, sei lá, em 2002, só nessa frase. Vamos lá, próximo pacotinho. Já tiramos um Syncro aqui, nosso Syncro de Donzela de Bordo, com boa carta. Nós temos aqui... Ah, tem o suporte DDD! Tá, isso aqui é interessante comentar. Eu vou explicar pra vocês o que essa carta faz, mas existem boas chances do DDD virar um deck bem, bem, bem competente a partir de agora. Ah, essa aqui é a DDD Caça-Cabeças. Se você controlar um monstro DDD, você escolhe um monstro com a face para cima que o seu oponente controla, tome o controle dele até a face final do próximo turno, mas seus efeitos são legados. Ele não pode atacar no ataque, e além disso, se for um monstro invocado para a faca especial do deck adicional, ele também é considerado um monstro DDD. Os suportes de DDD são muito bons nesse deck, e o DDD tá começando, finalmente, a ver play no jogo competitivo, né. Olha que interessante. A gente finalmente tá vendo o DDD jogar competitivamente no formato. E isso é uma coisa bem, bem, bem legal de você parar pra acompanhar, porque o DDD é um deck muito favorito, né. A galera gosta bastante do DDD. Então, ver que o deck agora tá tendo um destaquezinho, pô, vale demais a pena. Demais, demais, demais. Vamos lá. Opa, até tiramos aqui, aqui, aqui. Mó, discípulos, cartas de Gostrick. Nós temos aqui mais uma carta. Esse aqui é uma carta bem legal de DDD também, vou ler a pedida pra vocês. É o Field Spell. Se o oponente invocar um ou mais monstros por invocação especial com o mesmo tipo de card, fusão, sincro, exige ou link, que o monstro DDD que você controla, você pode causar mil de dano no seu oponente, e além disso, quando esse card é face-up, o seu oponente não pode invocar uma monstroificação especial do mesmo tipo que o do monstro invocado. Ou seja, ele só pode fazer um link por turno, uma sincro por turno e tal. É bem, bem legal, e é um suporte bem interessante. Até porque o DDD tá finalmente um deck interessante, né? O DDD tá um deck competitivo, quem poderia dizer, né? Tem gente colocando DDD até mesmo em Tier 1. Não que eu ache que ele seja tão bom assim ao ponto de ficar Tier 1, mas o DDD até agora, ele tá realmente batendo cabeça lá em cima no metagame. Vamos lá, as cartas aqui... Essa carta aqui é engraçada, ela tem uma arte bem legal, fim da linha, né? Se os seus pontos de vida forem menores que 100, você compra dois cards, e se os seus pontos de vida forem menores que 10, você compra mais dois cards. A carta é muito engraçada, né? Horrível, mas engraçado. Opa! Tiramos! Tiramos! Essa menina aqui, ela é muito importante. Ela é muito, muito importante. Essa é uma das cartas mais importantes que a gente podia ter tirado. Ela, pra quem não sabe, é a Dark, o Encantador de Trevas Sombrio. Basicamente, ela tem a mesma função que a Rita, né? Pra quem lembra da época do Solomon Great, mas ela é pra monstros trevas. Pra quem não sabe o que a uma Rita faz, você faz essa monstra aqui com qualquer dois monstros, incluindo um de trevas. Você faz ele, você coloca ele aqui em cima, nessa Monster Zone, e você pode pegar um monstro de Dark do cemitério do seu oponente e invocar pra uma das zonas que ele aponta. Além disso, se ele é destruído, você pode adicionar um monstro de trevas com 1.500 ou menos de defesa do seu deck pra mão. Ele é muito útil e ele muda por completo, até mesmo o Phantom Light. A galera tá falando que o Phantom Light cai muito no competitivo por causa da resistência dessa carta. Olha que bizarro. Olha que bizarro. Essa carta é muito, muito, muito boa. É muito importante de se ter. Todo mundo, todo jogador, devia ter pelo menos na sua pasta. Eu tenho a minha pasta. Eu tenho as seis Charmers. A de trevas, a de fogo, a de água, a de vento, todas. E é muito importante você, jogador que se preze, ter as seis dela também. É muito importante. Pelo menos uma de cada. É muito, muito útil. Excelente carta. E esse é um dos suportes que você pode comprar na jaerahora.com.br usando o cupom RAISCHIFSOJO pra ganhar 10% de desconto. Lembrando que o cupom vai só até o final de fevereiro, viu? Então, acelera. Acelera suas compras aí. Vamos lá. Translúcido, Donzela de Bordo. A letra de Dino Rufia. Aqui as cartas de... Dino Rufia. As cartas de... Dino Rufia que chama, né? Acho que é. É uma... Essas cartas de Dino Rufia tem potencial, tá? A galera no OCG tá jogando bastante com ele. Então, existe um potencial interessante. Vamos lá. Próximo booster. Só o contrário. Vamos lá. Nada. Nada. Carta de Ghost Trick. O que é isso aqui? Epigonen. O Invasor Personificador. Bela carta. Interessante. Um suporte bem interessante. Vamos lá pro próximo. A galera comentou aqui no chat. É verdade, né? Tem o suporte de Flanderize também pra vir. É que é interessante. Será que a gente tira aqui a escuta de Flanderize? Eu tô muito feliz porque isso aqui é uma das coisas que eu mais queria tirar. De verdade. Isso aqui é muito útil. Quantos boosters vêm? Vêm 24 boosters por caixa. Aqui mais uma carta de DD. Tiramos nossa primeira. E, obviamente, foi uma carta de Buais. Eu não tinha a menor dúvida que isso ia acontecer. Menor, menor dúvida. Mas nós tiramos aqui o nosso querido dragão tirano de olhos azuis. Ele pede um dragão branco de olhos azuis e mais um monstro dragão. Primeiro deve ser invocado por invocação fusão e invocação especial do seu deck adicional. Ao oferecer como tributo um dragão branco de olhos azuis equipado com um monstro de fusão. Não é afetado por efeitos de armadilhas. Não é afetado por carta de armadilha ou seus defeitos. E ele pode atacar todos os monstros que seu oponente controla. Uma vez cada um. Uma vez por turno, no final da etapa de dano. Se esse card batalhou, você pode escolher uma armadilha no cemitério. Na sua zona de armadilhas. Obviamente a gente fez... Obviamente. Obviamente a gente tirou. Obviamente. Eu não tô nem um pouco surpreso. Eu não tinha a menor dúvida que a gente ia tirar um suporte de blue eyes. Menor, menor, menor. Mas tudo bem. Tem mais uma outra pra vir. Então... É, pois é. Parece o efeito de dual links, né? Essa carta parece claramente o tipo de carta que lançou pro dual links. Agora vem a pergunta. Por que que essa carta é ultra? Ah! Ah! Por que que essa carta é ultra rara, mano? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos lá. Bom, vamos. Cara, essa carta aqui, por mais que engraçado que seja, eu li ela. E ela é muito boa. Esse aqui é o tipo de suporte que o Blast tava precisando. Enquanto você controlar um monstro de olhos azuis, você seleciona os alvos de ataques do seu oponente. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos do ditador dos dragões uma vez por turno. Você pode enviar um dragão branco de olhos azuis da sua mão ou deck pro cemitério e invoca esse card de colocação especial da sua mão. Você pode descartar um dragão branco de olhos azuis ou um card que o mencione e depois escolher um monstro de olhos azuis no seu cemitério e fazer a invocação especial dele. Mano, essa carta é muito boa. Essa carta é realmente muito boa. Não é sincera mesmo. Essa carta aqui é um dos suportes realmente que o dragão branco de olhos azuis precisava pra ficar decente. Então, não sei. É o tipo de suporte legal. E principalmente, essa merda é super rara. Ela não é ultra. Porque se fosse ultra, eu ia querer morrer de ter tirado isso. Mas foi um suporte bem bom pra Blue Eyes, viu? É o tipo de suporte, exatamente o tipo de suporte que a gente precisa no jogo. Tiramos aqui a Magi Garota. Né? É, vários nada. Mas esse tipo de suporte aqui é bom, mano. Você quer montar seu Blue Eyes, você provavelmente vai precisar dessas cartas. O Blue Eyes, com essa coleção, melhora bastante, tá? Por mais engraçado que seja. Não fica meta, não. Mas melhora. Melhora substancialmente. Vamos lá pro próximo booster. Ah, é o campo de novo, né? O campo de dede. Cara, é muito engraçado como esse deck, como esse formato aqui, essa box aqui, ao mesmo tempo que ela é cheia de carta pra casual, cheia de carta de dragão branco, dragão branco, ela é muito boa ao mesmo tempo, né? Ela é muito boa. Vem aqui isso aqui, vem o suporte de DDD, vem as cartas de Flanderise. Então, é uma box que, apesar de ser mais voltada pra um público não competitivo, é uma box muito boa, mesmo assim, né? É uma box muito, realmente muito boa. Interessante, né? Vamos lá. Próxima box, próximo booster. E se você quiser comprar a sua box, lembra que você pode comprar na Jaira Hora com 10% a menos do valor. Aqui, aqui, aqui. A gente girou mais uma carta de bloais. Puta que pariu. Eu não acredito. Na verdade, não é nem de bloais, né? É de T-Miles, vamos ver. É de Dark Magícia, que é pior. Você pode enviar pro cemitério um monstro, um mago ou uma germadilha que mencione o mago negro da sua mão ou o campo faz pra cima. Invoca esse cara de invocação especial da sua mão. Durante essa fase principal, você pode invocar invocação especial... Pode fazer uma invocação fusão. Um monstro de fusão, talega adicional, usando o monstro da sua mão ou o campo como matéria, incluindo o monstro mago. Tá, tá horrível. Puta que pariu. Mano do céu. Como é que o suporte de Dark Magícia conseguiu ser pior que o de bloais? Nossa senhora. Eu acho que acabaram as outras, né? Tipo, não sei. Eu acho que... A galera falou aqui de quatro Ultras. Mas eu realmente não sei. Se vier quatro Ultras, menos mal. Porque eu paro de querer morrer com isso aqui. Paro de querer ficar realmente chateado com o quão ruim foi. Deixa eu pegar um exemplo pra falar ela. Eu não sei. Mas essa carta aqui é muito ruim. Tipo assim, beleza. Isso aqui faz Dragon fácil. Sabe o que também faz Dragon fácil? A Red Eye Fusion! Caralho! Ai, que vontade de chorar, mano. Ai, que vontade de chorar. Nossa, que vontade de chorar. Nossa! Caraca! Eu caraca! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu não acredito. Eu não acredito em que tinha muito sortudo. E o pior é que eu fui burro. Porque eu achei... Eu li aqui, ó. Aqui você pode ler as coisas. E eu esqueci que vinha estampa Secret Harry. Caraca! Que sorte! Meu Deus! Eu esqueci. A gente tirou as Ultras, mas tinha Secret ainda. Eu confundi. Porque tem... Ó, explicar. Tem algumas boxes no Yu-Gi-Oh! Que só vem em carta Ultra. E eu falei, tipo... Meu Deus! Eu falei... Caraca! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu não acredito nisso. Que sorte, velho! Que sorte! Nossa Senhora! Olha! 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 Chate! 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 Essa aqui é uma das melhores cartas que tem na box. Essa carta aqui, ela é muito boa. Vou até ler ela pra quem não sabe o que faz. O importante não é... Não é que... Ah, mas é um ritual que você vai fazer ritual de sua mão. Não. O efeito importante dele é o seguinte. Você pode revelar essa carta da sua mão. Adiciona um Mago Negro ou um monstro que não seja de ritual. Que eu mencione do deck pra mão. E depois você coloca um cartas da sua mão no topo do deck. Véi! Isso é perfeito! Essa carta é perfeita! Porque o que você faz? Em decks de combo mesmo. Você ativa ele. Pega uma Dishansouls. Volta ele pro deck. Pro fundo do deck. E dá uma Dishansouls mandando ele. Essa carta é absurda. Essa carta é absurda. Essa carta, ela é muito boa, velho. Nossa, essa carta aqui. Que sorte, velho. Nossa, que sorte que a gente deu. Aqui, ó. Olha. Olha, Chate. Olha. 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 Cara, é a segunda box que a gente abre vindo da Jaera Hora. E a segunda box que vem completamente abençoada. Mano, isso só pode ser um sinal pra vocês comprarem na Jaera Hora. E pô, até peguei minha luz aqui. Perdão. Fiquei nervoso. Compra na Jaera Hora. A loja é muito da hora. Cara. Isso só pode ser um sinal pra vocês comprarem na Jaera Hora. De verdade mesmo. É a segunda box que vem abençoada. A gente tirou o magro negro. A gente tirou o magro negro. Uhul. Ó. Só lembrando, senhoras e senhores, que na Jaera Hora é uma das únicas lojas do Brasil que você consegue comprar as coleções em inglês. Isso é muito importante. É uma das lojas de luxo do Brasil. Isso é muito, muito importante. Comprem na Jaera Hora. Você não tem noção de como é essa ajuda que eles dão aqui. É muito importante pra gente manter o canal. De verdade mesmo. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Aqui ó. Tá dando um beijo aqui ó. Muito obrigado, Jaera Hora. Comprem lá. Comprem lá, família. Pelo amor de Deus. Comprem suas avulsas. Comprem suas boxes. Comprem tudo lá. Comprem shield. Comprem o que você quiser lá. Que loja. Que loja incrível. Vamos lá. Ainda tem mais uma secret pra sair, hein, mano. Imagina se a gente tira o outro mago negro. Caralho. Nossa, vem várias outras, né. A gente tirou a ultra de Dinomórfia. A fusão aqui. Essa aqui é uma carta que se vocês quiserem, pelo que eu entendi, o preço dela tá bem baixo agora. É o tipo de carta que eu compraria. Eu vou pretendo manter, por exemplo, um set de Dinomórfia, porque parece que o deck teve algum tipo de resultado no OCG. Então, é um investimento até que legal, porque parece que tá tudo muito barato. Então, como tá tudo muito barato, você consegue meio que ir atrás sem se lascar muito nessas cartas, né. Isso é legal, isso é um investimento bacana. Deixa eu separar aqui as melhores coisas que a gente tirou até agora. Eu acho isso interessante. Vamos lá. Próximo booster. Caraca, tem uma carta de Guerreiro Ima pra vocês, jogadores do Alenques que vieram com o último vídeo com o Renan. Tá aqui, ó. Pra quebrar o tele que essa carta faz. Se o card for invocado por invocação normal e especial, você pode mandar um Guerreiro Ima de nível 4 ao menos da equipe do cemitério, exceto ele mesmo, e o nome desse card vira o nome desse monstro. Depois, você pode invocar por invocação especial um monstro de Guerreiro Ima do seu cemitério com o nome diferente dos cards que você controla. Legal, a carta tá boa. Pô, sinistro. E mais uma carta de Magic Key. Pô, essa carta é boa. Tem pro... Pro Tchirungo do Alenques, né. Vamos lá. Erosão de Elojade, Monstro Renascido, Sereia Vontadil, mais uma vez o Ritual de Dogmática. Eu tô muito feliz, principalmente por essas duas cartas, cara. Eu queria muito tirar isso aqui, porque isso aqui é muito útil. Isso aqui é uma das melhores cartas que você pode investir. Eu recomendo, inclusive, que você vá atrás e compre essa carta aqui. Ela é muito boa. Essa carta aqui é essa aqui, cara. Ela é muito boa e todo jogador deveria ter pelo menos as 6 Charmers. E se você não tem, já era hora.com.br usando o cupom reichifonjo. Pai, joga e joga nos marketing, né. Tá louco? Mais um Epsilon. Isso aqui. Kiza. DDD. Reversão Dinomórfia. Tá saindo bastante cartas de Dinomórfia, né. Legal. Vamos saber disso. É um deck bom que tá saindo bastante, né. Bora lá. Camas. Caixa. Relojade. O normal. Nossa. Essa é uma arte. Caraca. Essa é uma carta que ficou com o file bem bonito, né. Olha. O file dessa carta ficou bem bonito. Não sei se vocês conseguem ver, mas... Caraca. O... Chato. Chato, 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 chato. Ficou legal, mano. Ficou legal. Lembrando que o link da Jaira Hora tá aqui embaixo na descrição. No comentário fixado. Tá aqui embaixo também. Digitadinho. Então compra lá na moral. Que loja foda, mano. Que loja foda. Olha isso, mano. Olha isso. Vamos lá. Próximo booster. Fim da linha. Erosão de Elojade. De 100 plus marcado. Dan. Caraca. É o fio de spell de Ice Jade. Que legal. Eu nem sabia que tinha um fio de spell de stack. Que legal. Bacana. Vamos lá. E sim. Ah, já era a hora. Manda para todo o Brasil. Comprem. Comprem. Novo Mundo Translúcido. Disparo Pantardil. Varredor de Osos. Mago Ron. E a Relíquia Nórdica. Bacana. Faltam neste momento. Quatro boosters. Vamos lá. Tem pelo menos mais uma Secret Rare pra sair. Eu acho. Pode ser que não, né? Escamas Rochosas. Minha. Ó. Ok. Tem três boosters aqui. Teoricamente, era pra ter mais uma Ultra Rare. E mais uma Secret Rare. Então... Vamos ver, né? Vamos lá. Aqui. Tiramos uma Ultra Rare de Ice Jade. Que eu não faço a menor ideia do que faz. Obviamente, né? Se você sabe os efeitos das caras de Ice Jade. Digita aqui embaixo. Digita aqui embaixo se você sabe os efeitos das caras de Ice Jade. Porque eu não faço a menor ideia. Bom. Nesses dois boosters, nós temos uma Secret Rare. Esse aqui é o booster da esquerda. Esse aqui é o booster da direita. Você que tá aqui assistindo, para agora e comenta em qual booster vai estar a última Secret Rare. Tá? Tem esses dois aqui. Esse aqui é o penúltimo booster. Eu vou abrir. Vamos lá. Vamos lá. Pã-pã-pã-pã-pã. Pã-pã-pã-pã. Vamos lá. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. O que é isso? Meu Deus, peraí Banir vendas Declare o nome de card pelo resto do turno Seu oponente não pode marcar o efeito de cards Com o mesmo nome original que o card declarado As duas restrições se aplicam a você Mas pelo resto duelo em vez de uma vez Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caraca, essa é uma das cartas Meu Deus do céu Tá, ok Eu não posso reclamar, eu não posso Eu não tô no direito aqui de reclamar Eu realmente Seria uma hipocrisia enorme Da minha parte reclamar Especialmente pensando pelo fato De que a gente tirou um booster absurdo Esses boosters que a gente tirou aqui foram Completamente fora de controle Você tá maluco? Apenas os boosters mais insanos Vocês podem comprar aqui na JaEraHora.com.br A loja mais da hora de card games do Brasil Patrocinador oficial do canal Bom, é isso Esse aqui é um resumo sagaz da nossa box Nós tiramos a Charmer Nós tiramos o Magrão Ó Nós tiramos aqui Os cartas que eu não faço ideia do que fazem E tiramos essa secreta também Ok Mas aqui ó Esses dois aqui ó Ó, ó, ó Nossa Que beleza Olha que lindeza, cara Beijinho no ombro Pra essa recalcada Passa longe Muito obrigado Se você assistiu o vídeo até aqui Dá like Se inscreve no canal Fortalece a JaEraHora Valeu, galera Muito obrigado Um beijo no coração de vocês Falou Vire membro do canal Para ganhar os benefícios Muito obrigado aos membros do canal Que aparecem agora Tchau